MÚSICA Darwin Núñez Mergulhou Meio peixinho, quase a meia altura Bota a bola na rede, abre o placar Para o Uruguai, hashtag deu ruim Brasil Rala, rala, rala Brasilzão Barato bom, barato bom, Uruguaião Núñez, camisa número 9 O couro come aos 42 Do primeiro tempo em Montevidéu Para a cara agora diz Vai bem, obrigado Tem um Núñez Série 1 Lance lateral Preparado Uruguai, bota a bola Dentro da área brasileira, caiu para o Núñez Está muito marcado, tentou, se desvencilhou E metade a bola lá, sobra o Dela Cruz Guardou Gol Do Uruguai Dela Cruz Meio acidental É bem verdade Mas valeu o esforço do Núñez Ele que fez o primeiro gol Acreditou numa jogada Parecia perdida a bola da linha de fundo Bateu Quando ela espirrou Ficou livre Dela Cruz Deu chutaço para a rede É o segundo gol Uruguai Galera 31 31 minutos Etapa complementar Dela Cruz Aumenta o placar Rala Brasilzão Com barato Bom Uruguaião Gol É um golaço É um gol fortasso Com a cara do Cimento CSN Cimento CSN Mais do que forte É fortasso